Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Iniciamos os trabalhos aqui no Senado Federal, esse ano de 2014, com a missão de centrar foco nas atividades legislativas e nas questões estratégicas para o desenvolvimento do nosso país, em especial para o desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia, no ano em que teremos grandes eventos populares aqui no nosso país, a Copa do Mundo, da FIFA, em junho e julho, e as eleições gerais no mês de outubro desse ano. Então, um ano atípico, um ano importante para todos nós brasileiros, não só pela Copa, mas também pelas eleições que se aproximam. Estes dois eventos, inegavelmente, irão pautar a vida de muita gente, da imprensa, do comércio, da indústria, do turismo principalmente, dos partidos políticos e principalmente da opinião pública. Mas a verdade é que eles ocorrem de forma pontual e precisam ser encarados como oportunidades para avançarmos no crescimento da economia do nosso país, na preparação do Brasil para os mega-eventos como as Olimpíadas de 2016, bem como para o aperfeiçoamento do nosso sistema político e democrático. Esses dois eventos, que mexem profundamente com as maiores paixões dos brasileiros, que são o futebol e a política, transformarão o ano de 2014 num ano de muita responsabilidade para todo e qualquer cidadão brasileiro. Temos na mão a oportunidade de realizar a Copa das Copas e de contribuir de forma positiva para a construção de um Brasil melhor, de uma Rondônia mais justa, mais progressista, mas de acordo com o que precisamos e merecemos. Portanto, mesmo levados pela emoção desses dois eventos de nossa cultura popular e de nossa democracia, teremos que nos atentar para as questões mais frias e previsíveis da economia global brasileira, que mesmo nas perspectivas mais positivas apontam para a necessidade de calibragem das contas públicas e a manutenção do pacto da responsabilidade fiscal nas votações do Congresso Nacional. Isso significa que teremos que evitar a aprovação de propostas que impliquem no orçamento ou no aumento de gastos ou redução das nossas receitas orçamentárias. A manutenção desse pacto foi um dos pedidos da Presidenta Dilma Rousseff ao Congresso Nacional em sua mensagem lida aqui ontem, na abertura do ano legislativo, logo após ratificada pelo Presidente do Senado, Senador Relan Calheiros. A Presidenta Dilma quer parceria com o Congresso Nacional e terá essa parceria se trabalharmos juntos, de forma coerente, para trazer mais bem-estar para a população brasileira. Isso porque a nossa maior parceria tem que ser exatamente com a população brasileira, com a voz das ruas que pede contenção dos gastos públicos, combate à corrupção e melhor qualidade nas áreas de educação, saúde e segurança pública e, principalmente, a mobilidade urbana. Além disso, o nosso Brasil precisa de mais investimentos na agricultura, na indústria e, principalmente, na infraestrutura brasileira, para que possa crescer com sustentabilidade e oportunidades para todos. Quero insistir aqui em três bandeiras que assumi como prioridades em minha atuação parlamentar, que são a educação, a agricultura e a infraestrutura. Esses três setores estão intimamente ligados, pois um precisa do outro para o bom desenvolvimento do conjunto, para o bom desempenho do nosso país e da nossa economia. No âmbito da educação, temos que comemorar a destinação de 75% dos roitos de petróleo para a educação e 25% para a saúde, como o PDT propôs, apresenta Dilma, por meio do relatório do nosso líder do partido na Câmara, o deputado André Figueiredo. No entanto, esse é um recurso que virá ao longo prazo e, por isso, temos que aprovar aqui no Senado, de preferência, nesse primeiro semestre, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que dobrará o investimento público no setor, passando de 5% para 10% do PIB nos próximos 10 anos. O mais importante é que esses recursos sejam aplicados de forma adequada em um plano nacional bem estruturado e em projetos para todas as fases do ensino e para todas as áreas do conhecimento, mas principalmente naqueles projetos estratégicos voltados para o desenvolvimento do país, pois a sociedade brasileira só ficará satisfeita caso esses recursos sejam utilizados com eficiência e eficácia. Nossa proposta, a proposta do PDT, é a federalização do ensino básico, a capacitação e valorização dos professores e a escola de educação em tempo integral. Na agricultura, o Brasil vem batendo recorde de produtividade a cada ano e já produzimos mais de 90 milhões de toneladas de grãos. O crescimento da agricultura familiar tem ampliado o acesso à alimentação, mantido o homem no campo, porém, ainda sofremos com a falta de infraestrutura, de armazenamento e de estradas para escoamento da produção. Os produtores rurais já iniciaram a colheta da safra 2013-14 e 42% dessa safra terá que chegar aos portos agora em fevereiro, até porque não existe armazenagem suficiente. Os gargalos existentes na logística de transporte, nas estradas e portos para exportação, precisam ser atacados com mais efetividade e rapidez. Isso é muito mais importante do que um estádio de futebol. Essa é a parceria que queremos com a presidenta Dilma. Nesse sentido, destaco a importância do Programa Nacional de Pavimentação de Estradas Vicinais, que está surgindo ainda em fase embrionária, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. No último dia 10 de janeiro, realizamos a assinatura do primeiro convênio entre o MDA, o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Jiparaná, para a pavimentação de uma linha rural de 12 quilômetros no setor rural de Itapirema, em Jiparaná, por meio desse Programa Nacional de Estradas Vicinais. Hoje, a maior parte das estradas rurais está sob a responsabilidade dos municípios, que não conseguem manter essa extensa malha viária rural em boas condições. Faltam recursos, máquinas e homens para o trabalho. Os prefeitos mal conseguem fazer o encascalhamento das rodovias municipais. Pensar em pavimentação, então, fora de cogitação. A proposta, então, é fazer uma união do Governo Federal, do Governo Municipal, do Governo do Estado e começarmos a pavimentar as estradas rurais ou as estradas vicinais brasileiras. Foi essa proposta que discutimos na Comissão de Agricultura do Senado e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa proposta encontrou o apoio técnico, científico e político do ministro Pepe Vargas e está entrando em operação pelo Estado de Rondônia, pela cidade de Paraná. As estradas do meio rural precisam ser asfaltadas, sim, pois boa parte de nossa economia está no campo e o agricultor precisa de todo o conforto que temos nos centros urbanos para produzir mais, produzir com qualidade e que as pessoas que produzam e que moram na área rural possam ser felizes com o seu trabalho. Portanto, eis aí uma proposta de política pública que nasceu do debate no Legislativo e agora se concentrará com a parceria dos executivos federal, estaduais e municipais. Essa é a parceria que queremos que o Brasil e Rondônia precisam. Ainda nos primeiros dias de janeiro, apresentamos algumas propostas para a equipe de planejamento do Governo Federal na área de infraestrutura, como a duplicação da BR-364, a pavimentação da BR-421, de Campo Novo, Guajaramirim ligando Ariquemes e a construção de três novas rodovias federais ligando Rondônia ao Mato Grosso. As propostas poderão integrar uma nova versão do PAC, assim como a construção do trecho de ferrovia transcontinental em Rondônia, de Porto Velho até Viliana. O estudo dessa obra já está no PAC e está sendo realizado agora e precisamos incluir essa obra também no PAC. É uma obra importantíssima, pois nós já incluímos ela no PPA 2002-2015 e já foi licitado o estudo econômico-financeiro e ambiental para que possamos, no futuro, fazer a licitação e o projeto dessa obra. É uma obra importante para o nosso Estado de Rondônia. Outro tema que eu quero abordar com muita rapidez, Sr. Presidente, é a questão do nosso responsável pelo DENIT no Estado de Rondônia, que até há poucos dias era um técnico indicado pela própria cúpula do próprio DENIT, não tinha indicação de nenhum parlamentar de Rondônia, nem parlamentar do Senado, nem parlamentares da Câmara Federal. E as coisas estavam começando a melhorar no Estado. Nós pressionando o DENIT e o DENIT também pressionando muito as empresas para melhorar a qualidade das nossas estradas no Estado de Rondônia, principalmente a restauração na Beira 364. Quando começou essa pressão em cima das empreiteiras, Sr. Presidente, sem mais nem menos, houve uma substituição do representante do DENIT no Estado de Rondônia, em Acre, sem o apoio, sem a conversa de nenhum parlamentar, seja da situação ou de oposição do Estado de Rondônia. Simplesmente, por ordem do Ministério dos Transportes, houve uma substituição do responsável pelo DENIT no Estado de Rondônia. A pergunta é, será que a nossa pressão para que as estradas venham a ser reconstruídas com uma qualidade melhor tenha trazido algum problema para as construtoras e tiveram que substituir o diretor do DENIT, Rondônia e Acre? Será que a nossa pressão pela nossa ponte do Abunã, que não sai até agora, tem incomodado alguém? Olha, eu fiquei muito preocupado com essa substituição do representante do DENIT, Rondônia e Acre, sem a participação de nenhum parlamentar, nem do Estado do Acre, nem do Estado de Rondônia. uma substituição inexplicável. Eu só espero que não seja a pressão dos empleiteiros que querem fazer um serviço mal feito, como estavam fazendo na BR-364, como estavam fazendo, tentando fazer na BR-425 e também na 429. Com prazer, cedo uma parte ao novo senador Aníbal. Senador Acir Gucás, para reforçar o posicionamento de V. Exª, nós não temos conseguido, junto ao DENIT, uma informação precisa, uma informação verdadeira sobre a questão da ponte sobre o Rio Madeira. E olha que foram tantas, tantas audiências, tantos pedidos de esclarecimentos, já foi objeto de questionamento em audiências públicas aqui, na Comissão de Infraestrutura, e até agora nós não temos ainda uma data para a efetivação do contrato e o início dessa obra. E, realmente, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, o DENIT, está devendo uma explicação a esse respeito para as bancadas, tanto do Acre quanto de Rondônia, e a gente até hoje não tem uma informação de quando a gente vai ter a efetivação do contrato e o início da obra da ponte sobre o Rio Madeira ligando Rondônia ao Estado do Acre. Muito obrigado pela sua parte, senador Aníbal. E também o Ministério dos Transportes fica nos devendo porque a substituição do representante do DENIT, que coordena os trabalhos na região de Rondônia e Acre. É uma tarefa importante. Estava esse cargo à disposição do DENIT, uma pessoa técnica, sem nenhuma influência política, assim como eu entendo que deve ser os cargos técnicos. Mas, infelizmente, houve uma substituição completamente política. Eu cobrei o DENIT, a cúpula do DENIT, diz, olha, a ordem veio do Ministério dos Transportes. Parece que alguém do Ministério quis mudar, porque talvez a pressão em cima das empleiteiras para fazer uma obra bem feita, para fazer uma obra de melhor qualidade, estava atrapalhando alguém. Espero e vou continuar a minha fiscalização com relação à execução das obras de infraestrutura no meu Estado. Não só no meu Estado, mas em todo o país. Mas que não aconteça um retrocesso na qualidade das obras no meu Estado de Rondônia, que são feitas através do DENIT. Muito obrigado, Sr. Presidente.